Hoje está sendo um dia muito especial aqui para o Grendak, porque a turma da Mônica veio visitar todas as crianças assistidas aqui, veio brincar com elas. Dona Versinho, está sendo uma manhã muito calorosa no Grendak. Ah, sem dúvida. Hoje está sendo uma excelente preparação para o Natal que está chegando aí. As crianças realmente ficam encantadas em receber esses personagens, em poder estar brincando com eles e vendo todas as coisas que eles fazem. Hoje nós estamos recebendo o pessoal da Abrale. É uma parceria, a Abrale e Maurício de Souza. O projeto chama Projeto Dodona. O que consiste esse projeto? Nessa parceria, eles criaram os bonecos, a Mônica e o Cebolinha, o kit médico. Isso é oferecido para a criança de 0 a 14 anos, assim que é feito o diagnóstico oncológico. Então, eles recebem esse kit. Nós que trabalhamos aqui, os voluntários, a enfermagem, nós fazemos um treinamento para poder usar com a criança. A criança brinca e brincando, tudo aquilo que ela está vivendo, ajuda em todo o processo. Ajuda no entendimento, nos medos, nas fantasias. A criança vai ficando mais tranquila. Sempre brinco que as crianças não podem ir até o mundo e o mundo vem até elas. Então, a gente tenta trazer toda a parte de diversão, de criativa, para as crianças brincarem e se sentirem dentro do mundo. Então, é super importante isso tudo que está acontecendo, porque as crianças interagem, brincam e esquecem um pouco da doença por alguns minutos. Isso é muito bom para elas. Quanto mais momentos de alegria a gente puder proporcionar para as crianças, eu acho que é melhor. É uma forma de mostrar para elas que esta é uma fase que eles estão passando, mas que vai acabar, vai passar. E logo mais eles estão retornando para o mundo deles. E para vocês, o Grandac, Dona Versi, como é que está sendo esse fim de ano? Como é que está sendo esse momento aqui? Está sendo um fim de ano cheio de esperanças. Eu acho que a gente passou, estamos assim. Eu acredito muito que a gente esteja no fim de uma fase muito difícil, mas que logo mais o sol vai voltar a brilhar. Como a senhora disse, é uma fase, né? É uma fase. Eu acho que não é a primeira e acredito mesmo que não vai ser a última. E por isso, cada vez mais, nós precisamos do apoio da comunidade. Esse apoio que vem através de ajuda, através dessas visitas que são feitas na instituição. E através das doações, nós estamos aí às vésperas do dia de doar, que vai acontecer no dia 3. Então, essa ajuda da comunidade é muito importante para a instituição.